Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem É o Chora Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Bateu no horóis com flash que eu tava gravando um vídeo Calma baby, eu sou velho artizão 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 Eu trobei ela não bailou A fú nos comiçar Easons te empurrar Eu te empurrar A Miquela toma logo um copão A Miquela toma logo um copão Acendo o narguilho e começa a seção Vai chocando a xerreca Chocando o bondão A Miquela toma logo um copão Acendo o narguilho e começa a seção Vai chocando a xerreca Chocando o bondão Vai chocando a xerreca Na vinha do jabetão Vai chocando a xerreca Chocando o bondão Vai chocando a xerreca Na vinha do jabetão Espérate, 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 neném Vamos a poner a esta mujer a mover a chapa A ver que é o que é com ela Dale É o chora É o que compra Não se arrepiente A Miquela Chegada, espérate, não se arrepiada Dale até baixo Ei, ei Como seu o santo Particionando no rindo DJ Osmar Sérgio Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu lancei um aplicativo onde ninguém se ilude Nós fudendo e elas tempo utilizando o Pussy Food Essa é mais uma produção do Top DJ, Osmar Serre Pode usar o Gerecard e os Alcovisa Pode usar o Gerecard e os Alcovisa Então senta vai gatinha, dá uma reboladinha Senta vai gatinha, dá uma reboladinha Pode usar o Gerecard e os Alcovisa Pussy 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 Food Pussy Pussy Food Pussy Pussy Food Aonde o Top não se ilude Pussy 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 Food Pussy 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 Food Aonde o Top não se ilude Pussy 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 Food Pussy Pussy Food Pussy Pussy Food Aonde o Top não se ilude É né piranha, tá braba e... O pendrive mais diferenciado do Paraguai Chora papá Caliente, ela senta a descosta Tá sentindo ronjão? Ele com acede Catuca, catuca no carro deésus Catuca, catuca no seu putão Catuca, catuca no seu putão Catuca, catuca no cano Catucando o seu putão Catuca, catucando Catucando o seu putão Ela vem, vem toda lindinha Toda maravilhosa Com a marquinha queimadinha Toda bem gostosa Eu fiquei muito louco Ela descendo no chão Cupudão, cupudão, cupudão Cupudão, vai Cupudão, cupudão Vai morreria, não para, não vai Cupudão, cupudão Cupudão, cupudão Cupudão, vai Cupudão, cupudão Vai morreria, não para, não vai Cupudão, cupudão Cupudão, cupudão, vai Mostra pra mim que é brava Mostra que é chapa que El que compra, no se arrepiente Mostra pra mim que é brava A moça aqui é diferente, vai descendo gostosinho, vai Sente e prende, sente e prende Vai descendo com a xereca de uma forma diferente Sente e prende, sente e prende Vai descendo com a xereca de uma forma diferente Eu vou prender minha cabecinha, dentro tá só por centinho Eu vou botar minha cabecinha, dentro tá só por centinho Vira menina, vai caralho, vai caralho, vai Deixa o piruzão entrar, alai alai alaiá Deixa o piruzão entrar, alai alai alaiá Deixa o piruzão entrar, alai alai alaiá Alai 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 alaiá O piruzão vai passar Alai 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 alaiá O piruzão vai passar Puedes copiar, tudo no igualar Na onda do bleca, sento na piroca Empine e rebolo do jeito que o pai gosta De quatro, tu encaixa na chota Chora, papá! Chora de piroca, brotou cheio de marra Aqui na minha treta, tem que sustentar Doze horas de buceta, trancado no quarto Com sua pingando, tu me machucando Por cima é só senta, dá um paninho na mão Calcea no chão, caducadão no bucetão Novinho, não para não Por cima é só senta, dá um paninho na mão Calcea no chão, caducadão no bucetão DJ, não para não DJ, não para não DJ Osmar Serri Puedes copiar, pero não igualar Caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga Anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Amiga que é amiga Anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Alarica é o caralho Quem divide e multiplica Amiga que é amiga Anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Eu gosto desse moleque que soca, que mete Mete cara de puto, bem trajado E o cabelinho, loirinho, pivete sem camisa Me provocando shot e largo Pica marcando, ai que delícia Pergalinha quando vejo o novinho passando Ai que delícia Pergalinha quando vejo o novinho passando Parece cena na mente e a calcinha suando Imaginando eu de 4, eu de 4, eu de 4 E essa piroca entrando, essa piroca entrando Vem me botando de 4 na onda do skunk Que eu fico excitada Só que essa piroca Não se arrepiente Chora papá Vem fode vai, a buceta dessa cachorra Vem fode vai, a buceta dessa cachorra Vem me botando de 4 na onda do skunk que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Sou novema, não sou boba de 4 na treta Aguanta essa rola Pisca, 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 pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca-pisca Coisa linda e detalhe Minha xereca pisca mais que o cubo de lançar no bairro Ela rebola o popozão Ai meu Deus, fico maluco Poparo Chora, papá Fazendo fucu-fucu Fucu-fucu-fucu-fucu 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 Fucucu-fucu-fucu-fucu Fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu-fucu Todas delas solta peca, tudo com carente, anjo com pegada de dinozela Mas dentro do meu barraco, ela solta perereca E não trepa, 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 trepa Trepa, 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 papo peca E não trepa, 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 trepa Trepa, 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 só fuder Esse agente do baile novinha, a hora é essa Pode que ficar de quarto, peça a cara de sapeca Joga a perninha por cima, vai novinha, vai fuder E não trepa, 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 trepa É o Chora, o pendrive mais diferenciado do Paraguai Jajajaja É o Chora, o Chora, o Chora O Chora, o Chora Música 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 Tá geral na tabacaria Geral que é putaria Puxando a doutor na guile Fumaça nas meninas Elas tão embrasadas, elas já querem tequila El que compra, não se arrepiente VOOKE? VOOKE? Peça geral nessa bacaria, geral que é puta DJ Osmar CR Nossa qualidade é a diferença Tão a bergar com meu baliana Olha então Bambuia, o doido Olha só que é, putaria pode deixar você Puxa na guerra naquele, vai pode deixar você Puxa na guerra naquele, aí ta puxa Ela puxa, ela puxa, ela puxa, ela puxa Ela puxa idolake, aí ela puxa mano que, Ela puxa, ela puxa, ela puxa mano que. Vai mexendo por a Iite,モ dopa Vai mexer na porra a noite se moldou papá Lásticas de boliche estão causando zum 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 Lásticas da boliche estão causando zum 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 Lásticas da boliche estão causando.. Quero perrearte, rosarte, tocarte Quero perrear, rosar, tocar Tick, 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 tick Tick, 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 tick Tick, 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 tick Tick, 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 tick Jo conoco uma guacha Que tem alta burra Cafecito only Para que não se aburra O oído me susurra, que é bem turra Quando lhe meto me pede que lhe haga toda a face que se me ocurra Yo conozco uma guacha que tem alta burra Que tem alta burra Que tem alta burra Yo conozco uma guacha que tem alta burra Que tem alta burra Que tem alta burra A pala, pala, pala ID Amorado nesse modo, papá Papá, 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 papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá Pau Estás escuchando a DJ Gabriel Mocando a otro nivel Que te queme com DJ MC Tota, DJ Gordinho na produção E Vra 77 na direção E vem no TEL Minha amiguinha, quantos aninhos você tem, TELTEL? TEL? TEL? DJ Cesar Flores Quantos aninhos você tem, TELTEL? Quantos aninhos você tem, TELTEL? Deitada de lado no quarto do hotel, TELTEL? Ela fica levantando o tal do TEL TELTEL? TELTEL? Couto com a lupicita, que lindo esse xaxão Vai, 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 vai Vai, vai, vem, vem, vem Vai, 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 vem, vem E quebra bumbu em nome do meu nome E quebra bumbu em nome do meu nome E quebra bumbu em nome do meu nome Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha pirofa invernizada, vou te tacar, é tudão É que compra, não se arrepiente É chora, papá É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Ó, escuta aí piranha, pega essa visão Vou jogar metralhadora dentro do seu bolsitão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão DJ Osmar Serri, puedes copiar, pero não igualar É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É mais uma do RD Piranha, pega essa visão Vai ficando aí de quatro empinando esse bundão Vou te tacar porra toda, te empurralho pau durão Aí, mulher É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É o Chora O Dengai mais influenciado do Paraguai O Dengai mais influenciado do Paraguai